Bom dia. Estava lá em Évora. Estava lá em Évora. Eu também. Não vou levar o casaco. Começa a pesar. Não. Bom dia. Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não vou fazer a campanha não. É uma falta de paz. Olha lá. Estamos naquela fase em que há mais papel do que merda, queres ver. É sem brilho até por aqui. Qual é a ideia? É para imitar a Ana Barreta. É lá. É lá. Olha, sou a Ana Doi. Elas são estas bonitas. É para lá. É para lá as vinhas. É para lá. Depois já vou arranjar tudo, por favor. Não está nada. Venham cá. Eu tenho duas palas. Venham cá. Olá. Vem lá. É para lá. É o aquecimento que vamos fazer. É para lá. Eu sou o nome de alguns. Mas alguns só tentaram o nome dos outros. Eu sou o César. Então é assim. Vamos todos, mal da amiga, vamos todos dar as mãos numa roda, por favor. Ah, eu quero. Olha, dessa experiência. Rapaz, rapariga. Rapaz, rapariga. Rapaz, rapariga. Rapaz, rapariga. Rapaz, rapariga. Rapaz, rapariga. Pronto. Também, rapaz. Pronto da as mãos. Pronto da as mãos a quem? Pronto da as mãos a quem? A pronta... Oh, bem que tu serviço estar atrás. Ai lá. Vamos lá abri a nossa roda. A nossa roda. É pá, estes gajas, estas gajas querem pôr todos já a bonitas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, já são oito da manhã, calma, calma, calma. Vamos ver que está o drone. Vamos lá, afastar. Agora podemos fazer exercício de respiração. Inspira, espira, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, fechar a nossa bola. Volta para o cor. Volta para o cor. Agora é o seguinte, toma atenção, larga as mãos. Distância de segurança. Aqui, agora uma parte de piada, cada dever, cada esperança, de destruir, correr em erro, o amarelo, mais autóquico. Eu sei o meu nome, vou dizer ao meu amigo, não me interessa o nome dele agora, vou dizer o meu nome. Campeão. É o nome dele. Paulo. Diz outro nome mesmo. Meu filho. Miguel. Miguel. Pedro. Pedro. Olha, para mim, estás a usar com o Bitu de Siné? Ah! Olá, Maria. Vitor, dizesse o nome. Miguel. Olá, Maria. À partida, à minha esquerda, o colega sabe o meu nome. Como é que o chama? Um, um cara só. Campeão. É o primeiro, não é? Boa,vio. Boa, ti. Campeão. Calma! A bola tem que ir em uma fase aérea e tem que ser em diagonais, não pode ser para o lado, está bem? Até vou escolher alguém em diagonais. E outra coisa, quem já foi escolhido, fica aí tão em alongamento de cópulas, está bem? Ricardo, baixa, baixa. Não passa a bola, diz o nome. Rui. Eu não ouvi, não ouvi. Franco, Fred, o que fizeste isso aí? Sim. Já estava, baixa, não já. Baixa, bíblia. Já tinha tido um tapuiz. Há de ver um Pedro para ali, não é? É dos óculos, tens as tem de ser vaciadas. Alonga. Siga. Ah! Não, não, não.